E as suas primeiras apostas foram em que? Em que mercado? Cara, foi basquete. As primeiras apostas que eu fiz foram em basquete, na NBA. E, assim, como eu já acostumei, eu já aprendi no meio americano, lá o handicap é muito normal, assim. Até você pega coisa de 30 anos atrás, quando você assiste algum jornal de esporte, um esporte center da vida, não esporte center que eles não costumam falar muito de odds, essas coisas no esporte center, mas nos concorrentes, tipo na CBS, coisa assim. Quando eles falam, por exemplo, de futebol americano, isso desde muitos anos, eles pegam, por exemplo, os analistas vão opinar, eles não opinam em um jogo quem vai ganhar, não. Eles já opinam com o handicap. Tipo, em uma casa, Vegas, né? Em Vegas eles estabelecem quem é o favorito e colocam lá o handicap. E aí os próprios analistas, na hora de comentar quem eles acham que vai ganhar, eles já colocam o handicap em cima disso. É, porque o handicap é o quão favorito é uma equipe em relação à outra, né? Tipo, você tem lá o melhor time jogando contra o pior. Na NBA, você pega lá o campeão Golden State, jogando contra um time porcaria. O que o analista vai responder quem vai ganhar o jogo? Óbvio que quem vai ganhar o jogo é o Golden State, em teoria, né? Então, assim, aí eles já têm muito isso enraizado na cultura deles, né? Tudo eles colocam lá. O ATS, que seria Against the Spread, né? Que é contra o handicap. E aí eles já têm muito isso. Então, minha primeira aposta foi no meu time, que é o Torso, que é o Lakers. E aí era um handicap, época de Kobe Bryant ainda, né? Então, era um handicap, Lakers menos 11, e eu lá felizão, torcendo em casa. E aí eu ganhei essa primeira aposta e aí eu fiquei mais feliz ainda, né? E foi isso, foi assim que começou, apostando no meu Lakers. Mas o resultado, assim, onde eu comecei a ter mais resultado, e que hoje é a liga que eu mais gosto de apostar, eu faço as três ligas, né? Que é a NBA, a NFL e a MLB, que é do beisebol. Mas a liga que eu mais gosto é o beisebol. Sim. E, assim, é legal porque muita gente acha chato, né? A galera fala, nossa... Demorado, né? Esse jogo é chato demais, não consigo ver isso aí. Só que eu vejo em casa cinco jogos ao mesmo tempo. Eu boto em várias telas, fico assistindo, acompanhando ali cinco jogos ao mesmo tempo, tem dia. E aí é aquela coisa, eu não sei se o meu interesse veio mais por causa dos resultados, ou se os resultados vieram... Do seu interesse. Do seu interesse. Ou houve a galinha, o que veio primeiro? Eu fico sempre me perguntando, né? O que seria mais importante, assim, né? E aí, no beisebol, por exemplo, eu já tive alguns resultados muito, muito interessantes, premiações em Vegas. Então, é o beisebol que me dá mais gosto mesmo de apostar. Como é essa premiação em Vegas? Cara, como lá em Vegas a gente já tem a figura do handicapper, que eles chamam, que hoje a gente conhece muito como tipster, isso existe em Vegas há mais de 50 anos. Eu conheci, converso, inclusive, com alguns handicappers de, tipo, 40 anos de mercado. Caramba. Cara, um que morreu, pra você ter uma ideia, ele tem até sites, né? Ele tem um cara muito famoso, chamava Don Best. Don Best, ele era tão foda que só dele falar de algum jogo as odds movimentavam em Vegas. Então, tipo, ele tinha um programa de rádio, ele teve... O pessoal de Vegas acompanhava ele pra saber... Pra oferecer as odds. Sim, mas depois que ele falava de algum jogo, as odds se movimentavam. Não esperava, por exemplo, muita gente apostar, porque quando ele via que tava errado alguma odd, a galera entendia demais, assim. Era uma coisa que só dele falar, os mercados já se movimentavam muito forte. Porque ele era um cara muito bizarro. Então, eu comecei a conhecer esses caras. Alguns eu conheci de conversar, outros não, né? Só de admirar, por exemplo, o Don Best. Nunca tive aproximação. Mas lá eles têm muito essa cultura de competição, por exemplo, entre os handicappers, que seriam os tipsters, né? Então, tem um site que me monitora, né? Que eles chamam... Como se fosse hoje... Como é que chama aquele que a galera usa muito? Blogabete. Blogabete. Como se fosse um blogabete. Mas eles já têm um blogabete lá há 50 anos. Podemos pensar até que talvez hoje não tenha a representatividade que o blogabete tem, né? Sim. Mas o modelo já existe lá há muitos anos. E muito legal é que lá, tipo, eles têm diferentes tipos de competição, né? Tipo, com ROI, com unidades mesmo, né? E com winrate. Porque como eles trabalham, em geral, com handicap, até que dá pra você pensar em winrate, né? O cara que tem winrate trabalhando com handicap, a odd vai estar sempre ali. Então, é uma estatística até interessante, né? De se trabalhar quando se trabalha com handicap. E aí, essa empresa, ela acompanha. É bem no modelo mesmo do blogabete, que você vai e coloca lá, coloca a sua aposta, as unidades e tal. Lá já vem automático, né? Mesmo há muito tempo atrás, eles já têm meio que uma automatização. Não muito acompanhando nossas odds. É meio que com odds, tanto no sistema americano quanto que vem de Vegas, né? Não seriam puxados, por exemplo, da 365, é um negócio que vem de Vegas. Não que hoje tenha muita diferença, mas há mais tempo tinha. E é isso aí, ele vai acompanhando as unidades. E aí, por exemplo, teve ano que eu fiz 147 unidades na temporada de beisebol, que é um mercado com liquidez gigantesca, né? Então, assim, e aí eu recebi prêmio de terceiro melhor do mundo no beisebol. Só que isso é muito também coisa de americano, né? Sim. Porque, por exemplo, quem ganha o campeonato de beisebol, não chama campeão americano de beisebol. Eles chamam de campeão da World Series, que seria o campeão mundial de beisebol. Sim. Mesma coisa eles têm no basquete, na NFL, campeão do mundo. Porque, na cabeça do americano, os Estados Unidos é o mundo, né? Verdade. Então, eles me elegeram lá como o terceiro melhor do mundo, mas que, na verdade, é o terceiro melhor do torneio deles, né? É. É um torneio que acontece em Vegas, com a participação de muitos desses handicappers famosos, antigos e tal. Então, assim, foi muito legal. Isso foi em 2016. Olha só, em 2016 eu tava entrando nas apostas ainda, eu tava conhecendo lá nas maquininhas lá no Nordeste.